Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Então pedia as santas almas para vir me socorrer Eu andava perambulando sem ter nada pra comer Então pedia as santas almas para vir me socorrer Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor Oi povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baiba Arbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal Como muitas pessoas me pediram pra contar como foi todas as minhas experiências Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha incorporação com a minha preta velha Que é a avó Maria Colga Então gente, a minha incorporação com a minha preta velha foi muito inesperada Porque eu não sabia, tipo, eu sei que todos nós temos nossos guias Mas eu não sabia que eu ia incorporar uma preta velha e um preto velho Porque todos os meus guias já tinham vindo E ela foi vindo 4 ou 5 anos depois que eu já estava virando com todos os meus guias Foi na festa da vovó Catarina, da minha tia E todos os pretos velhos já estavam lá sentadinhos no banquinho e tal E estavam cantando normal com preto velho Mas eu não sabia que eu ia virar com preto velho Porque eu já estava conformada que eu não virava com preto velho Porque eu já estava 4 ou 5 anos já virando com os meus guias Já passaram várias festas de preto velho E eu nunca tinha sentido nada pro preto velho E eu estava lá cantando pros pretos velhos E minha tia, que é Ked Que é até essa que teve a confirmação agora Que tem vídeo no canal da confirmação dela De Arobá e do Otumoyá André de Odé Então, ela chegou perto de mim e começou a cantar pontos de preto velho E eu também, a gente começou a dançar, né? Preto velho, assim Batendo palma e cantando Não me recordo pontos, gente Senão eu cantaria aqui pra vocês E eu comecei a sentir as minhas costas se curvando Como se fosse um peso fazendo as minhas costas se curvar pra baixo E eu estatalei, assim, tipo assim Eu fiquei surpresa Porque eu sabia que eu estava incorporando um preto velho Porque eu estava em gira de preto velho Mas eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha incorporado um preto velho Entendeu? Eu nunca tinha sentido essa sensação E eu já estava conformada com isso Daí veio e, de repente, minhas costas começaram a curvar, curvar Aí a minha mão direita começou a tremer Tremer muito, assim Tremia muito E meu corpo também tremia bastante Mas eu lembro bem que essa mão tremia, assim Muito, 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 muito mesmo Aí eu consegui Eu tentei levantar as costas Eu consegui me levantar Mas aí continuou curvando de novo Curvando de novo Até, gente, eu me senti muito pequenininha Muito baixinha E na hora que deram um cajado Uma bengala Não sei o que foi Na minha mão Eu lembro que Eu segurei aquilo ali E eu lembro que eu dei um e dois passos bem lento E depois disso eu não consigo lembrar Aí minha tia depois foi me contando o que aconteceu Porque eu estou muito curiosa Eu queria saber o que aconteceu, né? E ela falou que perguntou Por que ela demorou tanto para vir E ela disse o seguinte Que eu não estava preparada Para receber a energia dela ainda E ela estava esperando eu me preparar E naquele dia eu estava pronta Para receber a energia dela Aí eu fiquei super feliz Eu, nossa senhora, eu consegui Eu estou preparada para receber a energia De um preto velho E nesse mesmo dia ela deu o nome Para minha tia Aí Ked deu o nome para minha tia E minha tia me falou Que era a avó Maria Conga E depois eu, gente, eu juro para vocês Que eu não lembro de nada Porque foi o único guia que eu não consigo me recordar de nada Veio muito forte, muito firme Realmente Eu estava preparada para receber aquela energia Entendeu? Me contaram que ela não para de tremer Justamente essa mão que eu vi tremendo Ela treme bastante Ela deu passe no pessoal E eu fiquei muito feliz, cara Eu fiquei muito feliz que ela veio Porque eu pensava já Eu tinha perdido as esperanças de virar com o preto velho Foi cinco anos depois que eu virei aqui para o preto velho Então, para mim, foi uma surpresa mesmo Ela passou um remédio Eu não lembro, gente O nome da planta que ela passou para minha mãe Minha mãe, carnal Me falou que Na época minha mãe estava com um sedante muito infeccionado De sinusite E ela passou uma planta Um remédio Mandou minha mãe fazer Mas eu não lembro qual foi Aí eu fiquei muito feliz Que realmente é um ser iluminado Entendeu? Tu vê que é um ser Que vem para ajudar as pessoas Que vem para trazer algo de bom E eu Assim Eu servir de instrumento para o bem Para mim é muito gratificante E Eu tenho um amor Como eu já disse para vocês Eu tenho um amor imenso por todos eles A Vã Maria Conga É um ser que Eu tenho muito respeito Que ela Ela não tentou vir Quando Ela sabia que eu não estava preparada Ela veio quando realmente estava preparada Para receber a energia dela E para o trabalho que ela queria fazer aqui Entendeu? Que é ajudar as pessoas Nesse lado de mexer com ervas De medicina E ajudar as pessoas Na saúde mesmo E eu precisava de muita Mas muita firmeza Para fazer esse trabalho Tanto que eu não consegui Me recordar de nada Depois da incorporação Eu fiquei muito Lisonjeada Além de Ajudar as pessoas No sentido de saúde Ela Também Deixou vários conselhos Para mim Pediu para me deixar Recado de vários conselhos E que eu segui os conselhos E foi assim Foi de muita importância Na minha vida Solucionou vários problemas Na minha vida E eu sou muito grata a ela Não só ela Tem todos os meus guias Que me acompanham Que me escolheram Para fazer esse trabalho Para fazer a caridade Para fazer o bem E eu só tenho a agradecer A todos eles Antes de terminar o vídeo Eu quero mandar um super beijo Para minha amiga Lê Um beijo E muito obrigada Pelo carinho Tá bom, meu amor? O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande beijo Muita chá para nós Tchau